Eu conquistei meus fãs americanos com a minha música Recordes da satia que era mesmo que eu queria Eles vão chupar muita laranja Que eu não sei pra ninguém Porque bebedor é que a falta é uma lança É uma cidade que é que o Brasil São meus fãs americanos Pai de primeira e segunda É uma torre de choro que eu vou fazer pra eles Aqui na antiga TCB, bebedor A população americana é muito bacana Com fez o show de J.A.A. Eles são americanos, eu vou fazer só pra eles Eles aplaudem de pé, eu fico feliz, eu mostro bem pra eles Eles são americanos, eu vou fazer só pra eles Eles aplaudem de pé, eu fico feliz, eu mostro bem pra eles Eu conquistei meus fãs americanos com a minha música Agora eu já sabia que era mesmo que eu queria Eles vão chupar muitas laranjas Que eu não sei pra ninguém Porque bebedor é que a falta é uma lança É uma cidade que a chuva deu São meus fãs americanos Pai de primeira e segunda É uma torre de choro que eu vou fazer pra eles Aqui na antiga TCB, bebedor A população americana é muito bacana Com fez o show de J.A.A.A. Eles são americanos, eu vou fazer só pra eles Eles aplaudem de pé, eu fico feliz, eu mostro bem pra eles Eles são americanos, eu vou fazer só pra eles Eles aplaudem de pé, eu fico feliz, eu mostro bem pra eles Eu fico feliz, eu fico feliz, eu vou fazer só pra eles